A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apresenta diretrizes e orientações para o país nos próximos 12 anos. Nele estão projeções e análises para alcançar a qualidade dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Para o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Brasil precisa avançar na aprovação de reformas estruturantes e na criação de um conjunto de medidas para estimular a produtividade e o investimento. O principal determinante para o crescimento do PIB per capita ao longo dos próximos anos é o crescimento da produtividade. Ademais, para um crescimento duradouro de longo prazo, o país precisa ter um ambiente macroeconômico estável, com políticas monetárias e fiscais críveis e sustentáveis. Desta forma, não há como pensar em uma estratégia de desenvolvimento econômico e social ao longo dos próximos anos sem a correção de alguns desequilíbrios relevantes para as finanças públicas. Tão logo serão necessárias medidas para reduzir o peso das despesas obrigatórias no total das despesas públicas, especialmente as relacionadas com benefícios previdenciários e assistenciais, que são a principal despesa primária, além de uma reforma administrativa ajustando o peso da despesa de pessoal, que é a nossa segunda maior despesa. O ministro-chefe da Casa Civil destacou a importância de um diálogo responsável para construir o futuro do país. Precisamos discutir a estratégia que queremos, não só para hoje, como também para amanhã, e garantir o esforço, não só desse governo, mas também dos próximos governos. Por isso, a política de governança pública ganhou destaque na agenda do governo, em especial as ações voltadas ao resgate do planejamento estratégico, a identidade de nação, a melhoria regulatória, ao diálogo responsável para um crescimento inclusivo.